Olá pessoas queridas, tudo bem com você? Bom, hoje eu vim gravar aqui milagrosamente, nem faz tanto tempo assim que eu gravei o outro, um videozinho de acabados, mesmo porque eu guardo, 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 chega uma hora que eu não tenho mais onde guardar e eu fico só esperando lá me xingar, né? Tipo, ah, o que é esse tanto de embalagem socava aqui na gaveta? E aí eu separei tudo numa sacolinha pra vir gravar pra vocês. Bom, como eu já falei algumas vezes pra vocês, às vezes aparecem sabonetes líquidos, tá? Mas qual que é a minha ideia? Eu uso muito sabonete líquido, então se eu usar algum que acabar aqui, eu já mostrei aqui pra vocês e eu não vou mostrar de novo, certo? Se eu não tiver mostrado ainda, eu mostro pela primeira vez, pra contar se eu gostei e se eu não gostei, certinho? Então vamos lá, com essa colinha aqui. Vamos começar com esse shampoo, esse anti-resíduo da Ecology. Eu acho que não tem post no blog, tudo que tiver post no blog eu vou deixar no box de informações aqui embaixo, tá bom? Mas eu acho que esse não tem porque eu uso faz muito tempo, mas eu nunca tinha contado pra vocês o que eu acho dele. Ele é um anti-resíduo à base de maçã, tem até o desenho aqui, é o meu anti-resíduo preferido. Apesar de eu já ter parado um pouco com essa história de anti-resíduo por causa da coloração no cabelo, né? Querendo ou não, anti-resíduo, ele acaba levando um pouco da coloração também, né? Então eu parei de usar, mas é muito bom. Se você gosta de anti-resíduo, tá procurando algum, testa esse, porque é sem dúvida o meu preferido. E o cheirinho dele é maravilhoso. Ai, como eu adoro, gente. É uma pena que eu não compro. Outra coisa que acabou por aqui foi esse sabonete líquido da Lux. Vem em alguma caixinha que eu recebi, eu acho que em alguma glam box eu não lembro. Não fiz post dele também. Esse aqui chama Tentação Floral. Eu não gostei muito, mas eu também não sou a maior fã de looks do mundo. Eu acho o cheiro deles muito forte. Então você toma bem, aquele cheiro forte mesmo, assim. Posse. Então eu não gostei tanto. Então é um que eu provavelmente não gosto muito. Normalmente. Outro sabonete líquido que eu gosto pouco, vocês sabem. Esse da Palma Olívia. Eu já mostrei um outro da Palma Olívia, mas eu queria mostrar esse que é o meu cheiro preferido. Inclusive eu não estou achando mais no mercado. Palma Olívia, traz de volta. Por favor. Que é o de Romã com... É só Romã. É Romã. Eu achei que era uma com alguma outra coisa, porque eles tem uns misturadinhos. É só de Romã. Eu não estou achando mais. Eles estão com alguns novos. Até teve um que bastante blogueira foi no lançamento, que é o de Maracujá e eu já saí. Mas, gente. Não tem nada mais gostoso que esse aqui. Eu não estou achando mais. É o meu preferido. Palma Olívia. Faça o favor. Traz de volta. Estou pedindo. Ah, mais uma coisinha aqui. Um spray de dele. Esse spray de brilho é da Sweet Professional. Eu tenho briga com isso. Mas eu ganhei ou não comprei esse agora? Eu não lembro. É da linha Coração da Melon. Coração da Melon. Eu não sei qual é o espanhol, gente. E ele dá... Ele é feito gloss com filtro solar, brilho intenso. Cheirinho é bem gostoso. Sem nada, tipo, nossa, o super spray que eu usei é o melhor do mundo. Não foi. Mas, não tem resenha no blog dele, acho. Porque eu acho que eu comprei esse aqui. Enfim. Bom, mas nada, tipo, ó. Eu usei até acabar. Porque, né? Sabe como que é que eu uso tudo até acabar. Eu abro embalagens. Vocês sabem disso. Mais um sabonete líquido. Esse aqui é da Vizcaia. É o Angels Romantic Flowers. Ele tem um cheiro bem copião, né? Quero dizer, parecido. Com o Victoria's Secrets... Ai, como chama? O Love Spell. Que é o... Na verdade, eu ia falar que é o meu preferido. Mas é um dos únicos da Victoria's Secrets que eu gosto. Porque eu sou chata pra cheiro. Eu já cansei de falar isso aqui pra vocês. É... Ele é bem parecido o cheirinho. Adorei. Usei até o fim. Gostoso, cheiroso. Estou muito gostoso. Estamos lá pra esse saquinho mágico. Tem bastante coisa hoje. Consegui juntar muita coisa. Ah... Ah, um gel de limpeza da Renew. É um gel de limpeza de rosto, facial. É... Da linha Vitale. Eu também não estou achando mais ele na... Na revistinha da Avon, viu? Avon, faça o favor. É... Não tem acho que post sobre ele também. Eu usei bastante esse produto. É... Eu gosto muito dele porque assim... Ele ajuda legal a remover a maquiagem. Que nem eu uso um outro produto que eu já mostrei em outro vídeo de acabados pra vocês. Pra limpar o rosto no meu dia a dia. Mas quando eu tô... Quando eu removo a maquiagem, eu gostava muito de usar ele. Mas eu não tô achando mais ele na revista. Então ele era leve, ele limpava bem. Mas ele tirava muito bem a maquiagem. Então qualquer resíduo que ficou, às vezes, do demaquilante e tal, não sei o quê. Meu, era ele que eu usava. Mas o sabonete líquido, eu prometo que é o último. Eu já falei dos sabonetes líquidos da Lush pra vocês. Obviamente todos são bons no sentido gostoso de tomar banho, enfim. Mas cada um tem um cheirinho. Então eu já falei de alguns cheirinhos pra vocês que eu não gostei, de um que eu gostei. Agora, esse aqui é o cheirinho que eu mais gostei ever da Lush. Esse aqui é o... Cadê o nome dele? Ah, tava lá o bem grande aqui, eu não vi. É o Happy Hip. É um gelzinho de banho. E ele tem cheirinhos mais cítricos, sabe? Meu, muito cheiroso. Eu amei tomar banho isso aqui. Muito cheirosinho mesmo. Ai, um cheirinho... Meu, delícia. Eu nem sabia dizer, tipo, qual o cheiro que ele mais tem. Mas é cítrico. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Não sei dizer pra vocês, mas o cheiro é muito bom. Muito, muito bom. Vamos lá. Outra coisa que acabou e eu estou chorando é o meu demaquilante, né? Da Naturdina. Eu tenho um problema sério com demaquilante. Eu não tenho certeza se eu já falei isso em um vídeo pra vocês, mas eu já falei isso no blog. E eu vim falando isso. Eu tenho um problema com demaquilantes. Porque eu tenho o olho muito sensível. A região do olho. Não, tipo, só dentro. A região toda. Então, dependendo do demaquilante que eu uso, toda essa parte aqui assim fica mega vermelha, sabe? E esse aqui não deixava. Ele é o bifásico. Tem um outro da Naturdina que não deu muito certo pra mim. Mas esse aqui é o que mais dá certo pra mim. E como ele é bifásico, ele remove, inclusive, maquiagem provadável. Remove tudo. Remove a minha sardes. Mentira. Não é assim também. Mas ele é suave pra minha pele. Então, ele é o meu preferido. Esse deve ser o segundo frasco que eu uso também. E acabou-se. Né? Não. Não acabou-se o que eu tenho pra mostrar. É outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês que acabou. E é uma coisa, na verdade, assim... Pai, gente. Que horror. Você não devia mostrar essas coisas. Mas são coisas que eu quero mostrar que é para ajudar vocês a se cuidarem também. Que é um sabonete líquido íntimo. Eu uso esse daqui da Avon. Tem um, acho que uns dois ou três cheirinhos. Eu prefiro com os cheirinhos mais clássicos e suaves possíveis. Porque eu sou chata. Dizem... Tem gente que diz que é bom usar. Tem gente que diz que não é bom usar. Nessa briga de saber se é bom ou não é, eu costumo intercalar com o sabonete glicerinadinho. E é isso aí. Então, vamos lavar essas pepecas bem lavadinhas. Essa é a... É um recado. E uma última coisa que eu vou mostrar pra vocês. Que também vocês vão ver. É essa solução nasal. O sorine. Que acabou também o meu. Por que eu quero mostrar isso? Porque estamos entrando no inverno. Né? Outono, inverno. As chuvas diminuem bastante. O tempo fica bem mais seco. E aí o pessoal fica mais doente. Né? Eu inclusive tô até com um restinho de fanhês aqui. Eu fiquei meio gripada essa semana. Mas esse tipo de coisa me ajuda muito. Tá, gente? Não se apeguem à marca. Não é isso que eu tô fazendo. Mas existem vários desses tipos de sprayzinhos pra lavar o nariz. Né? Jiu Jiu te já mostrou um vídeo muito interessante com o treco. Que você põe água aqui e sai água pelo outro lado do nariz. Que também é ótimo pra lavar a nariz. Então assim, existem várias opções de lavar o nariz. Os narizes. Então assim, qual é a dica que eu quero deixar com esse produto acabadinho? Pra cuidar do seu nariz também. Né? Então agora o tempo vai ficando mais seco e tal. E a gente, com esse tipo de cuidado, um cuidadinho bobo às vezes de espirrar um negocinho. Ou quem trabalha em acondicionado e fica com o nariz muito ressecado. É um cuidadinho bobo que pode evitar às vezes uma gripe ou uma crise alérgica que nesse período do ano também fica muito pior. Então vamos cuidar, né galera? Ah, como eu sou legal. Eu sou uma pessoa muito legal. Eu não quero saber se vocês estão me assistindo. Eu quero saber se vocês estão me assistindo saudáveis. Eu sou muito legal. Pode falar. Vai, fala. Fala que eu tô precisando ouvir. Vai, brincadeiras à parte. Espero que vocês tenham gostado. Mais um acabadinhos. Como eu disse já das outras vezes, não faço ideia de quando vai ter outro. Porque, gente, eu estou olhando aqui ó, na direção de uma mesa. A barra outra de coisa pra usar. Então assim, qual a possibilidade eu tenho de acabar alguma coisa dessas breve pra mostrar pra vocês? Não faço ideia. Essas daqui que acabaram é porque já estavam acabando quando o outro vídeo foi gravado, né? Então já estavam ali e acabou. Mas enfim, sempre que acabar alguma coisa e eu achar bacana me mostrar pra vocês, o farei. Se você ainda não é inscrito no meu canal, faça o seu favor. Inscreva-se aqui embaixo e já ativa os sininhos das notificações pra não perder nem o vídeo dessa louca que você fala. E se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se tiver alguma dúvida sobre alguns produtos que eu falei e quiser saber mais a fundo. Ah, eu queria saber mais sobre esse produto. Pergunta aqui embaixo que eu respondo. E se você não gostou do vídeo, azar o seu. Não quero nem saber. Brincadeira. Respeito, né? Fazer o quê? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! PS. O barulhinho de água que vocês estão ouvindo é porque eu estou gravando ao lado de uma cachoeira. Brincadeira, é o aquário mesmo.